Olá meu querido amigo e minha amiga sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal eu sou Josias e você está no canal loucos das plantas então preste muita atenção no que eu vou te contar nesse exato momento porque hoje o nosso vídeo está lindo espetacular está a coisa mais maravilhosa que existe porque vai envolver jiboia muita gente no meu último vídeo da jiboia perguntou como que eu deixo a minha jiboia linda verdinha as folhas brilhando e o melhor enorme do teto até o chão mas antes já esmaga no like compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis e para você que é novo caiu de paraquedas se inscreva aqui no canal então bora para o vídeo então meu querido amigo minha querida amiga muita gente me pergunta como que eu deixo a minha jiboia assim linda verdinha grandona realmente do teto até o chão então realmente eu tenho alguns segredos e hoje eu vou compartilhar esses segredinhos com você então fica até o final do vídeo aí que você vai pegar umas dicas excelentes para sua jiboia se a sua jiboia tá ficando amarela tá ficando com as pontas secas está furreca não desenvolve está começando a cair as folhas ficar amarela esse vídeo realmente é para você é o seguinte pessoal cultivar jiboia não tem segredo o que eu quero que você tem em mente é o seguinte adubação para jiboia ela não requer muita adubação ela não é uma planta que tem muita frescura então a primeira dica não deixa a sua jiboia torrando no sol ela até gosta do solzinho fraco da manhã depois ela prefere uma meia sombra outra coisa ela gosta de água pelo menos um dia sim um dia não se você deixar a sua jiboia aí muitos dias sem água o que que vai acontecer as folhas vão começar a amarelar depois que a folha amarelou essa folha você pode retirar você não consegue recuperar essa folha e a terceira então é a adubação essa adubação que eu vou passar para você hoje ela serve aí para qualquer folhagem é uma adubação rica em nitrogênio nós vamos utilizar a ureia então você vai aprender a utilizar a ureia nas suas plantas de duas formas diferentes a ureia você encontra em qualquer casa de planta na parte de adubo é muito fácil de ser encontrada e é muito barato e ela é rica em nitrogênio o nitrogênio vai fazer aí as suas plantas crescer loucamente é um adubo que você vai utilizar uma vez a cada 30 dias a primeira forma que a gente vai utilizar é a ureia diretamente na terra então vocês vão pegar um litro de água e vocês vão pegar uma colherzinha de café que são 6 gramas como muita gente não tem balança então a gente vai pegar uma medida de uma colher de café a gente vai colocar em um litro de água e vamos mexer até dissolver a ureia ela é rica em nitrogênio então ela vai trabalhar aí o crescimento das suas plantas e lembrando que ela serve para qualquer planta depois que a gente mexeu bem bem a gente vai jogar em todo o vaso aí da nossa jiboia se você utilizar nessa medida que eu acabei de falar para você não vai ter perigo da sua planta amarelar e ela vai ficar muito bem nutrida a segunda forma que a gente vai utilizar a ureia é da forma foliar a medida é a mesma um litro de água para 6 gramas de ureia ou uma colherzinha de café você vai mexer muito bem e vai colocar em um borrifador aí basta você borrifar as folhas você fazendo dessa maneira as folhas da sua jiboia vão ficar sempre lindas brilhantes lustrosas e não vai ter perigo de amarelamento e lembrando que pode ser utilizado em qualquer folhagem como samambaia peperômia outra planta que também adora a ureia é a ficus brilhantes por isso que fica com as folhas brilhantes lustrosas lembre-se esse adubo você pode utilizar uma vez a cada 30 dias se a sua jiboia está pegando sol direto tire ela do sol imediatamente e leve ela para a meia sombra então em pouco tempo você vai ter esse resultado olha o tamanho dessa outra minha jiboia realmente é muito grande passa dos 3 metros caso você queira você pode podar também não tem problema ela tolera muito bem a poda então para sua jiboia fica linda maravilhosa gostosa poderosa comece a utilizar hoje mesmo a ureia em todas as suas plantas inclusive na jiboia elas vão amar e se você chegou até aqui já deixa o seu like e escreva aí nos comentários a palavra jiboia para eu saber que você viu essa dica até o final e é claro se você é novo aqui no canal já faça a sua inscrição e esmaga nesse like me ajude a chegar nos 100 mil inscritos eu espero que vocês tenham gostado um abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau